Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá querendo comprar um carro usado, carro semi novo, canal GD Filmes e Fotos é a melhor opção pra vocês que tá em busca do seu primeiro veículo. Fica aqui com a gente que nós trazemos as melhores pesquisas em carros pra vocês. Gente, estamos aqui de volta mais uma vez na maior feira de carros usados do estado de Pernambuco pra trazer ótimas pesquisas de carros e hoje também interessante. Então fica com a gente até o final desse vídeo, já peço a vocês que compartilhem esse vídeo e deixem seu like, que a partir de agora o canal GD Filmes e Fotos está trazendo mais um vídeo de pesquisa de carros usados pra você. Tá curioso? Vamos nessa! O canal GD Filmes e Fotos está trazendo agora pra vocês essa excelente oportunidade pra você que tem uma família grande. Pois é, mas serve também pra o seu negócio, pra transporte e também pra aplicativo. Agora dá uma olhada nessa Spin 2014 LTZ que nós estamos trazendo pra vocês. Detalhe, 1.8 e 7 lugares. Olha pra aí, podemos dizer assim, uma minivan, motor bem equilibrado. Dá uma olhada nessa grada aqui desse carro, pessoal. Farol de neblina, farol já conta com máscara negra. Observe também aqui essa outra lateral. Nós vamos mostrar em detalhes esse carro a partir de agora. Então fica conosco até o final, não pula nem um segundo que o vídeo de hoje tá top. Os 4 pneus estão em estado de novo. Vem com esse excelente jogo de rodas. Repetidores de sete aqui na lateral. Carro todo completo que vai acomodar você e a sua família. Olha pra isso, gente. Deixa eu continuar seguindo aqui pra vocês. Aqui atrás, toda setinha, desembaçador de vidro, sensor de estacionamento. Carro grandão que acomoda tranquilo a sua família. Olha pra isso. Confere também toda essa lateral. Dá uma observada. Tá querendo comprar um Spin? Isso aqui pode ser uma proposta interessante. Observem também o teto desse carro. Bem agradável. Agora, vamos embarcar aqui. Conhecer a interna desse veículo. Aqui na porta já conta com vidros elétricos. Bancada toda em couro. Observem aqui todos esses detalhes. Deixa eu seguir aqui. Olha pra isso. Acesso aqui pra bancada de trás. É... Por essa porta aqui, lateral. Aqui ela é bi repartida, tá certo? Você baixa essa parte aqui. E tem acesso pra essa parte aqui de trás. Com sete lugares, sacrifica um pouco do porta-malas. Mas ainda cabe muita coisa. Se você quiser um porta-malas gigante, é só você retrair essa parte aqui de trás, tá bom? De capete tá tudo ok. Apesar de ter sete lugares, não é sacrificado tanto espaço desse veículo. Principalmente pra os ocupantes aqui do meio. Dá pra viajar de boa. Agora, olha pra isso, gente. Que interessante. Vamos seguindo aqui. Dar uma conferida aqui na frente. Na porta lateral do motorista, possui alguns comandos. Vidro do retrovisor, ele também é elétrico. Olha pra isso, gente. A bancada da frente tá agradável. Possui uma pequena varia. É... Característica de bancada de couro, tá bom? Nada que uma bota peçaria possa dar um jeito aqui. Dá uma olhada nessa voluna central desse carro. Todo inteirinho. Volante já possui ajuste. Além disso, o veículo vem com airbag frontal e ABS. Direção hidráulica. Um volante multifuncional. Kit multimídia. Ar-condicionado, tudo prontinho. Detalhe. Carro automático. Interessante, né? Aqui já possui saída de energia, saída auxiliar, suporte pra lata. Dá uma observada também nesse quadro de instrumentos. Bem interessante o carro que oferece uma proposta diferenciada pra você. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o porta-malas da Spin. Como eu falei pra vocês, com essa bancada aqui, sacrifica um pouco de espaço aqui no porta-malas. Apesar de ele caber bastante coisa aqui, pessoal. Então, se você quiser porta-malas gigantesco, você retrai essa parte aqui. E dá pra levar até um sofá aqui dentro. Pois é. Olha pra isso. E vamos dar uma olhada aqui nesse motor, pessoal. O carro tá bem interessante. Refrescendo aqui pra vocês. Motor 1.8, tá bom? Agora, dá uma olhada aqui, gente. O carro tá todo cravado. Bateria nova. Observem aqui todos esses detalhes que a gente tá trazendo pra vocês. Aos mãos olhos não têm nenhum serviço pra fazer. Motor disposto. Não quebra face. Todo inteiro. O veículo. Tem uma proposta interessante que pode caber certinho aí no seu orçamento e atender a sua necessidade. Pra mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Tiago. Tiago Pretão. Seu Tiago, tudo ok com a Spin? Tudo ok. Todo dia, tudo certinho. Agora um carro que cabe todo mundo da família, né? Exatamente. Dá pra levar a sogra e até mesmo o papagalho. É. Muito bem. Tudo ok com mecânica? Tudo ok. Toda revisadazinha. Carro único dono. Tem manual, chave reserva. Tem tudo direitinho. Ela tá em média com quantos quilômetros rodados? 70 mil, mais ou menos. Olha aí, pessoal. Carro com aproximadamente 70 mil quilômetros rodados. Esperando você. Você tá pedindo quanto na Spin? 53. 53 mil reais. Dá pra negociar ainda, dá? Ajeita. Muito bem. Proposta de troca? Troca também. Troca, né? Dependendo do objeto. Que legal. Deixa em contato pra mais informação. É. 819-9250-8548. Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp. Fala com? Tiago Pretão. Tiago Pretão. Temos uma loja em Bezerro. Vocês têm loja em Bezerros? É. Onde é que fica a loja de vocês lá em Bezerros? É. ZP Automóveis. Na via local. É. Sentido Recife, lado direito. Depois da lambada eletrônica. É. Próximo ao hotel Brisa da Serra. Olha aí, pessoal. Você que é de Bezerros e região, vai lá na ZP. Automóveis. Automóveis. Próximo ao Brisa da Serra, em Bezerros, ao lado da BR-232, bem ali na via local. Exato. Amigo, muito obrigado. Sucesso. Grande bola. Obrigado. Tá aí, pessoal. Gostou? Carro que oferece uma proposta interessante no grupo das Minivans. Carro grandão que pode atender a sua necessidade. Tem um espaço bacana na sua garagem, que é um carro grandão pra você e sua família. Essa aqui pode ser uma proposta interessante, com baixo custo. Gostou? Comenta, compartilha e mete o dedo no like. Dá uma olhada nesse Fiat Mili, pessoal. Olha que pintura interessante. Fiat Mili 2004. A gente tá mostrando esse carro e vai convidar todos vocês pra ficar com a gente até o final desse vídeo. O veículo tá com uma proposta interessante. Tá curioso? Então fica com a gente até o final desse vídeo. Tá querendo comprar um Fiat Mili, aquele carro disposto. Um veículo popular, bruto, feito pra toda estrada. Pois é, campeão de venda no Brasil. Agora, pessoal, já adiantando pra vocês, o veículo é todo básico, tá certo? Agora dá uma olhada nessa lateral. De pneu tá tudo ok. Em estado de novo esses pneus. Olha que agradável. Mas que parece um espelho, hein? Deixa eu dar um giro aqui pra vocês. Mostrar pra cada um todos esses detalhes desse carro. Tá querendo comprar um carro econômico. Baixo custo de revisão. Seguro baixo. A proposta desse aqui pode ser interessante. Fiat Mili 2004. Fiat Mili 2004. Um carro que não vai pesar no seu orçamento. Com pouco você vai andar muito nesse carro. Vamos continuar seguindo. Olhem também essa outra lateral. Essas linhas do carro. Deixa eu mostrar pra vocês o teto desse veículo. Olha pra isso, gente. Parece um espelho. Agora vamos embarcar aqui. Mostrar pra vocês a interna desse carro. Olha pra isso, gente. Como eu falei pra vocês. O carro tá bem agradável. Bem conservado. O carro tem um porta-malas interessante. O tamanho. Cabe um monte de coisa dentro. Aqui atrás não possui encosto de cabeça. Mas a bancada tá toda inteirinha. Aqui na frente também. Não tem risco. Não tem arranhões. Um carro simples. Popular simples. Que pode atender o seu gosto. Como eu falei pra vocês. O veículo é todo básico. O volante simples. Observem esse quadro de instrumentos. Por isso que esse carro é econômico, pessoal. Não tem com o que forçar o motor. Nem com o que gastar energia em outras coisas. Como, por exemplo, som ar-condicionado. Sensores, essas coisas. E tudo isso é bom. Traz conforto, segurança. Mas há um certo consumo. Pra poder atender tudo isso aí. Tá aí. O carro todo inteirinho, prontinho. Esperando você. Olha aí. Vamos dar uma olhada. No motor desse veículo. O cidadão tá aqui. Nos auxiliando. Vamos. Conferir com a gente. Todos esses detalhes. Dá uma olhada, gente. Nesse cuidado aqui. O carro tá todo inteirinho. Observem aí. Essa mecânica. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aí você pode dizer. Mas, GD, o carro não tem direção hidráulica. O carro é duro. Não, pessoal. Sabe qual é o segredo pra um carro que tem um volante comum? Faz a substituição dos pneus. Alinhamento, balanceamento. Que você vai ver de imediato a diferença. Parece que você vai estar dirigindo um carro hidráulico. Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo pra saber de mais informações. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Adriano. Seu Adriano, tudo ok com o carro? Tudo ok. Agora que o carro tá bem xeridinho, né, rapaz? Tá. Isso é uma relíquiazinha. Muito bem. O ponto tá todo sequinho. A pintura tá impecável. A interna tá bem agradável. Aquele popular que cai no gosto de muito brasileiro. Isso. Documentação tá ok? Tá ok. Ponto pra transferir. Esperando o próximo proprietário, né? Isso. Muito bem. Você tá pedindo quanto nele? A pedida é 15500. 15500. Mas dá pra negociar ainda, dá? Tá. Tem um chorinho. Deixa de contato pra mais informação. É 7322 4410. É 81DDT? 81DDT. Esse é o WhatsApp também. WhatsApp. Fala com? Adriano. Tá certo, amigo. Obrigado. Tá aí, gente. Tá bem agradável o veículo e pode ser seu. Gostou? Comenta, compartilha. Se não deixou seu joinha, meta o dedo no like. A gente sabe que tem potência. Sem contar que tem uma interna bem agradável. E falar do porta-malas do Polo, hein? O que é que vocês têm a dizer? Tá aí um sedã compacto, mas com cara de carro grande. Essa é a proposta do Polo. E o canal GD Filmes e Fotos está trazendo esse Polo 2008. Agora, que carro agradável, pessoal. Esse jogo de rodas, hein? Muito interessante. Os quatro pneus dá pra você andar muito ainda. Vamos seguindo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui toda essa lateral. Observem essa linha do carro friso. O veículo também já possui repetidor de seta na lateral. Farol de neblina. Dá uma olhada aqui, gente. Nessa frente desse carro. Tá querendo comprar um Polo? Se liga nesse que nós estamos trazendo pra vocês. O carro tá todo inteirinho. Bem agradável. A estética do veículo. O Polo oferece uma mecânica interessante. Carro que não quebra fácil. Tá bom? Fácil de revenda. Olha pra isso. Deixa eu dar um outro giro aqui. Mostrar a traseira desse carro. Já peço a vocês que se não eu deixo esse joinha. Meto o dedo no like. Olha que interessante, pessoal. O veículo também conta com sensor de estacionamento. O carro tá agradável. Vamos seguindo aqui. Observem também essa pintura. Dá uma olhada nesse teto do carro. Tá impecável essa pintura. Vamos embarcar aqui no veículo. O carro já tem vidros elétricos nas quatro portas. Observem esse batente aqui do veículo. Tem coxa de cabeça só pra dois ocupantes. A bancada forrada com esse material. Me parece ser couro, pessoal. Agora, que interna agradável. Olha que espaço. Dá pra acomodar tranquilo. E três adultos aqui atrás. Pra viajar de boa. Isso mesmo. Aqui na parte central do veículo já tem suporte pra lata. Olha pra isso, gente. Tá querendo comprar um Polo. O que vocês estão achando desse que nós estamos mostrando? Você observou? A porta, ela tem como se fosse um nível. Percebeu? Aqui, ó. E tá bem resistente. Vidro do retrovisor, ele é elétrico. Aqui na porta lateral do motorista. Já encontra com alguns comandos. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Observem essa coluna central desse carro. A bancada da frente tá toda inteirinha. O carro tá bem agradável, higienizado. Conta com ar-condicionado. Que pena que só falta um som nesse carro. Pra mim, na minha opinião. Volante hidráulico. Agora dá uma olhada nesse quadro de instrumentos. O que vocês estão achando? Olha pra isso. Agradável, né? Comenta aqui embaixo. Pessoal, vamos conferir como tá a situação do motor. Quero agradecer ao amigo aí por estar colaborando aqui com a gente. Lembrando mais uma vez que é o motor 1.6. Agora dá uma olhada, gente. Em cada detalhe que a gente tá trazendo pra vocês. Todo prontinho. O carro cravado. Observe aí todos esses detalhes. Na dúvida, você pode pausar o vídeo. Aquele carro que você vai comprar. Prontinho. E não vai gastar com nada. Apenas com combustível. Olha pra isso. Pra não ficar apenas nas minhas palavras. Deixa eu falar aqui com o nosso amigo que já é conhecido aqui do canal. O Zeca Heróis. Que sempre tem trazido carros de excelente qualidade aqui pra feira. Tudo prontinho, Paulo? Tudo prontinho, pô. Já todo revisado. Olha o filtro. Correia de entrada. Tudo trocado ontem. Tá tudo pronto. Tudo revisado, cara. Que legal, né? Quem comprar, só vai transferir? Só transferir. Muito bem. Até a vistoria já tá feita. É só pagar a transferência. Que legal. O senhor tá pedindo quanto no Paulo? 32 mil. 32 mil. Mas dá pra negociar ainda, dá? Dá pra negociar. E troca? O senhor aceita? Depende, né? Pode ser que se não é troca boa, eu posso fazer. Muito bem. Deixa o contato pra mais informação. TDD é 81998473506. Esse exato também? Exato também. Fala com? Zé Queiroz. Zé Queiroz. Meu amigo, muito obrigado. De nada. Tá aí, gente. Gostou? Liga aí pro amigo pra saber de mais informações. E com certeza você vai fazer um bom negócio. Ainda não deixe o seu joinha, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Pessoal, estamos aqui chegando agora com esse Siena 2009-2010. Agora o carro motor 1.4. Eita! Muito bem. Rachamos aqui esse veículo. E a partir de agora nós vamos mostrar em detalhes pra vocês. Então, já chego pedindo a vocês que deixem seu like, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O veículo vem com farol de neblina. Dá uma olhada aqui em todos esses detalhes que nós estamos mostrando pra vocês. De pneu dá pra você andar ainda, bastante ainda, até você substituir. Tá certo? Observem toda essa lateral desse carro em detalhes. Tá querendo comprar um Siena? Observem esse que nós estamos trazendo pra vocês. Siena 2009-2010. Observem também essa traseira desse carro. Esse é o ELX 1.4. Vamos seguindo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o teto desse veículo. Observem todos esses detalhes. Na dúvida você pode pausar o vídeo. Agora vamos conhecer a interna desse veículo. Obrigado a todos vocês por estarem aqui nos acompanhando. Sua participação é fundamental aqui pra nós. Tá aqui, bancada toda inteirinha. Não tem risco, não tem arranhões. Nada aqui é uma limpeza, uma estética possa resolver. Mas tem encosto de cabeça pra os três ocupantes. Capete tá tudo ok. Vamos seguindo aqui. Deixa eu correr pra essa parte da frente. O veículo vem com vidros elétricos apenas nas duas portas da frente. Dá uma olhada nessa coluna central desse carro. Algumas avarias aqui na bancada da frente. Mas vamos seguindo. Deixa eu mostrar pra vocês que o carro vem com som ambiente, ar-condicionado, volante hidráulico. Dá uma olhada nesse quadro de instrumentos. O que vocês estão achando? Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Quero agradecer o amigo por estar aqui colaborando com a gente. Dá uma observada aqui pessoal. Lembrando que é motor 1.4. Tá querendo comprar um Siena. Esse aqui tem uma proposta interessante. O amigo acabou de chegar aqui na feira. O motor ainda tá bem quente. Deixa eu falar aqui com o proprietário do Siena. Bom dia amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Adeilson. Seu Adeilson, tudo ok com o carro? Tudo ok. Muito bem. Precisa fazer alguns... Só alguns retoques. E é né? Ok. Motor ou... Não. Pintura. Retoque de pintura. Muito bem. Ele tá em média com quantos quilômetros rodados o senhor sabe dizer? Duzentos e... Duzentos e trinta e pouco se eu não quiser enganar. Olha aí gente. O carro com aproximadamente 230 mil quilômetros rodados. A documentação tá ok? Tá... O desse ano pra pagar, mas é por minha conta. É. Muito bem. O senhor tá pedindo quanto num carro? Vinte e dois. Vinte e dois mil reais. Isso. Dá pra negociar ainda, dá? Dá sim. Proposta de troca que o senhor aceita? Só se for em moto. Em moto, né? Isso. De preferência uma bis. Isso. Deixe o contato pra mais informação. É... DDD 81 999 6899. Falar com a D. A D. Esse é o WhatsApp também? Isso. Tá bom amigo. Muito obrigado. De nada. Até aí pessoal. Gostaram? Lembrando que o valor ainda dá pra negociar. Tá bom? E o amigo tá disposto a fazer negócio em troca. Pra mais informações, liga pra saber. De mais detalhes. Se não deixou seu joinha, deixa seu like. Valeu. Tô chegando aqui agora pessoal com esse excelente HB20 2015. HB20 2015. Dá uma olhada nesse carro. Motorização 1.0. Agora o carro tá bem agradável. Veículo de primeiro dono. Esse carro pode te surpreender. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Que nós vamos mostrar em detalhes esse carro. A partir de agora. Então cola aqui com a gente. Já chega deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não esquece. Garante. Clica aí. Deixa seu like. Pessoal observe aqui essa lateral desse carro. Tá bem agradável. Esse hatch. Carro disposto. Tá com aquela metragem interessante. Carro ideal pra você que gosta de um carro rete. Aquele carro que não vai ocupar tanto espaço na sua garagem. Mas também não abre mão de conforto e economia. Esse é o HB20 2015. Interessante aqui na grade do veículo. Esse detalhe ligando os faróis em black piano. Na parte central. Cromada logo da Hyundai. Observe essa outra lateral. Cada friso. Cada linha desse carro. É interessante pra você. De pneu tá muito bom. Dá pra você andar ainda bastante. Mas muito mesmo. Que pena que o veículo não vem com jogo de rodas. Vidros possuem essa película. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês. Mostrar a traseira desse carro. O veículo conta com desembassador de vidro. Tudo ok. Sensor de estacionamento. Dá uma olhada nessa lataria desse carro. Que tá muito interessante a estética desse veículo. Tá curtindo? Deixa seu like. O que vocês estão achando? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é fundamental aqui pra nós. Gosta de carro reto? Essa aqui pode ser uma opção interessante. Pessoal, vocês ignoram aqui esse respingo. Acabou de cair uma chuvinha. Mas tá muito boa a pintura desse carro. Agora, vamos embarcar aqui. Conhecer a interna desse veículo. Olhem cada detalhe, pessoal. Aqui atrás não conta com vidros elétricos. Mas o HB20, você já sabe que tem um espaço muito bom. Internamente. Os ocupantes aqui de trás não vão reclamar. Olha o cuidado desse tecido, gente. Todo inteirinho a bancada. Não tem risco. Não tem arranhões. Porta-malas do carro. É um tamanho equilibrado. Cabe o suficiente suas bagagens. Tônio central, ele é bem rematido, gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Capete tá tudo ok. Que interna agradável. Agora vamos seguir pra essa parte aqui da frente. Muito obrigado pela companhia. Continue junto com a gente. Fica conosco até o final desse vídeo. O degrau aqui do carro tá tudo ok. Não tem marca de ferrugem, de risco. Observe também essa coluna central desse carro. Que agradável essa interna. Segundo o proprietário. Carro de único dono. Carro também já conta com RBR aqui frontal. Um logo ali. E o outro aqui no volante. Direção hidráulica. Já conta com alguns comandos aqui. Observe também esse quadro de instrumentos. O veículo também acompanha ação de fábrica. Ar-condicionado. Olha só pra isso, gente. Que cuidado, hein. Porta-treco logo ali embaixo. Suporte pra lata. Carro bem agradável. Popular. Interessante. Econômico. Motor 1.0. Mas com potência de motor 1.6. Vamos dar uma conferida aqui, pessoal. Nesse motor. Já quero... Desde já agradecer aí o proprietário. Por estar aqui colaborando com a gente. Para levar informações até vocês. Gente, dá uma observada aqui nesse motor. Lembrando mais uma vez que era 1.0. Motor 1.0. Agora todo sequinho. Observe aí cada detalhe desse carro. Veículo todo cravado. Como vocês podem observar aí. Na dúvida você pode pausar o vídeo. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato. Se você ficar interessado é só ligar para ele. Vai saber de mais informações. E com certeza vai fazer um bom negócio. Para não ficar apenas nas minhas palavras. Deixa eu falar aqui com o amigo. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Qual o nome do senhor? Edson. Seu Edson. Tudo ok com o carro? Tudo ok. Agora carro de primeiro dono, né? Único dono. 2015, 2015. Cento e poucos mil rodadas, original. Prontinho de tudo. Sem detalhe. Todo original. Sem detalhe. Todo original. Precisa fazer algum serviço nele? Precisa? Pronto de tudo. Que legal. Proposta de troca você aceita? Troco também. A pergunta que não quer calar. Aquele preço? De 44 para 43 hoje. 43 mil reais sua entrega. Muito bem. Deixe contato para mais informação. 87-991-43-2919. WhatsApp também? Falar com? É. Meu amigo, muito obrigado. Valeu. Sucesso. Tá aí, gente. O que vocês acharam? O carro está bem interessante. E pode agradar você. Gostou? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se não deixou seu joinha, deixa seu like. E compartilhe esse vídeo. Vem, pessoal. Estou chegando aqui agora com esse Classic 2011. Classic 2011. A gente encontrou o nosso amigo aqui já na saída daqui da feira. E parou a gente para poder fazer esse registro desse carro. Está querendo comprar um Classic. Esse aqui está bem interessante. E pode atender a sua necessidade. E pode atender a sua necessidade. Deixa eu dar um giro aqui para vocês. Observem toda essa lateral desse carro. Aqui atrás já conta com câmera de ré. Vamos seguindo aqui. O carro está todo prontinho de pintura. Está ok. Observem também essa outra lateral. Os quatro pneus estão muito bons. Dá para você andar bastante ainda. Vamos continuar aqui. Observem também esse teto desse carro. Pessoal, vocês ignorem aqui esses respigos. Hoje choveu aqui em Caruaru. Vamos embarcar aqui nesse carro. Já adiantando aqui para vocês. Bancada toda em couro. Tem esse diferencial aqui desse veículo. Quem conhece o Classic sabe que possui um porta-malas bem interessante. De capete está tudo ok esse carro. Aqui atrás já não conta com vidros elétricos. Vamos olhar aqui a parte da frente. Vocês já podem observar que o carro já vem com ar-condicionado. Som, ambiente, direção hidráulica. Dá uma olhada também nesse quadro de instrumentos. Que está marcando pouco mais de 126 mil quilômetros de rodada. Bancada da frente também é de couro. Possui essa pequena ravaria aqui. Característica do banco de couro. Dá uma olhada nessa coluna central desse carro. Vidros elétricos só nas duas portas da frente. O que vocês estão achando? Vamos conferir como está o motor. Dá uma observada aqui. Todo prontinho. Carro cravado. Na dúvida você pode pausar o vídeo. Daqui a pouco eu vou conversar com o cidadão. Para mais informações você vai ligar para ele. E vai saber de mais detalhes. Com certeza vai fazer um bom negócio. Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia amigo. Bom dia amigo. Qual o nome do senhor? Meu nome é Ramos. Ramos de Belo Jardim. Ramos da cidade de Belo Jardim. Belo Jardim. Muito bem. Tudo prontinho o Classic? Prontinho. Tudo em dia. Tudo certinho. Muito bem. Quem comprar é só transferir. Só transferir. O princípio do velho é transferir no mesmo dia. Muito bem. Precisa fazer algum serviço de mecânica? Não. Não. Está tudo sob controle. Que legal. O senhor está pedindo quanto no Classic? 24. 24 mil reais. Dá para negociar ainda? Dá para negociar. Muito bem. Deixa de contato para mais informação? É 9-9100-8256. WhatsApp também? WhatsApp. Fala com? Ramo. Ramo. Lá da cidade de Belo Jardim. Belo Jardim. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para o menino da lanchoneta. Adilson, Lulinha, Patrícia e Júnior da lanchoneta. Muito bem. Para toda a família. Para toda a minha família. Eita, gente boa. Pessoal lá da cidade de Belo Jardim. Aquele abraço aí do canal GD Filmes e Fotos. Valeu. Valeu parceiro. Fica com Deus. Está aí. A todos da cidade de Belo Jardim. O nosso muito obrigado por todo o carinho. Por cada inscrito. Muito obrigado mesmo. Deixa só eu fazer uma seguinte pergunta para vocês. Quanto tempo não faz que você não vê um Chevette com essas características? Pois é. O canal GD Filmes e Fotos está trazendo esse Chevette DL 92. Agora, carro todo prontinho, pessoal. Agora, dá uma olhada nessa lateral desse carro. Observe aí esse friso de canto a canto. Esse friso cromado. E esse jogo de rodas é bem elegante. Os quatro pneus praticamente estão em estado de novo. Vamos continuar seguindo aqui. Observar essa frente desse carro. Olha. Esse carro tem história. A gente também vai observar ali alguns selos de encontro. É um carro ideal para você que quer um carro que tenha uma história. Você que é colecionador. Você que gosta de carro antigo. Esse aqui pode ser uma proposta interessante. Tem uma pegada diferenciada. A gente observa, pessoal, esse friso aqui cromado de canto a canto desse veículo. Dá uma olhada também nessa outra lateral. Chevette oferece uma proposta interessante. Deixa eu mostrar a traseira desse carro. Os vidros, todo original, segundo o proprietário, tem essa cor meio que azulada. Olha a traseira desse veículo. De pintura está impecável, pessoal. Impecável, impecável. Olha a pintura desse carro. Você que é exigente. Está querendo comprar o Chevette. Esse aqui pode ser uma proposta interessante. Motor 1.6. Essa é a motorização desse veículo. Olha que pintura, pessoal. Parece um espelho. Ignora aqui esses respingos. Mas o carro está com um capricho só, hein? Agora vamos embarcar aqui nesse veículo. O amigo já foi para alguns encontros de carros antigos. Vamos conhecer essa interna desse carro. Um carro de... Podemos considerar um carro de luxo para a época. Dar uma olhada nisso aqui, pessoal. Bancada bem ergonômica. Confortável. Não tem encosto de cabeça ali atrás. O carro tem um porta-malas interessante. De capeta está tudo ok. Bancada em tecido. Mas um tecido de qualidade. Não tem risco. Não tem arranjos. Como vocês podem acompanhar aí nas imagens. De capeta está tudo ok. Deixa eu mostrar para vocês. Esse painel aqui do carro. Olha para isso, gente. Observem também esse quadro de instrumentos aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha. Carro com... Pouco mais de 55 mil quilômetros rodado. Olha para isso, gente. Quanto é a pedida desse chevette? Sossega. Daqui a pouco vou trazer essa e outras informações para vocês. Olha aí, gente. Tem esse diferencial aqui, ó. Mala elétrica. Agora, muito espaço, pessoal. Muito espaço mesmo. Logo ali fica o estepe. A gente observa aqui tudo ok. Vamos correr e mostrar para vocês o motor desse chevette. Confiram aí nas imagens. O carro está todo cravadozinho. A gente vê aqui, pessoal. O selo original ainda está aqui conservado nesse veículo. Tudo cravado. Olha o motor do carro, pessoal. Olha o motor do carro, pessoal. O carro está bem interessante. Olha que interessante, hein, gêmeo? Para não ficar apenas nas minhas palavras, deixa eu falar aqui com o proprietário do chevette. Bom dia, amigo. Bom dia. Tudo ok com o chevette? Tudo em ordem. Muito bem. Documentação está ok? Tudo certo. Ele tem manual? Tudo. Manual, chave e reserva. Muito bem. Está com quanto tempo na sua mão, ele? 20 anos. Olha aí, gente. 20 anos. O carro está bem conservado, né? Tem aquele cuidado necessário. É verdade. Me tira uma dúvida. Motor é gasolina? Gasolina. Muito bem. Precisa fazer algum serviço mecânica? Não. Muito bem. Quem comprar é só transferir, né? Só transferir e abastecer e viajar. Muito bem. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão curiosas em saber. Quanto é a pedida do chevette? 50 mil. 50 mil reais. Mas dá para negociar ainda, dá? Dá. Proposta de troca, o senhor aceita? Aceito. Muito bem. Deixe o contato para mais informação. É 9749-6403. Falar com? Cláudio. Muito bem. Esse é 81DDD? Isso. Esse é o WhatsApp também? É, também. Muito bem. Amigo, obrigado. Bom negócio aí para o senhor. Até aí, pessoal. O que vocês acharam? Está aí um carro para quem gosta de possuir um veículo de ano, carro de história, carro de ano, ou para aquela pessoa que gosta de colecionar. Está com uma proposta interessante. Esse carro, bem conservado. O pintura está impecável. Esperando vocês. E o preço? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O carro está agradável. Esperando você. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu joinha. Bem, pessoal. Estou chegando aqui agora com as ofertas do nosso amigo Benilson. Está trazendo essa S10. Tudo bom, Benilson? Tudo bem, amigão. Bom dia a todos. Qual o ano da S10? S10 é a diesel 2011, 2011, completa. Os pneus estão semi-novos. O carro está muito bom. Placa Mercosulio. Vamos dar uma conferida aqui nessa S10. A diesel, 4x4? 4x4. Olha para isso, pessoal. Ponto de couro. Muito bem, carro. Está agradável. Está quanto a pedida dela? Esse carro foi feito seguro, está por três dias, avaliado em R$ 76,00. Eu vou vender ela por R$ 68,00. R$ 68,00. Muito bem. Estrada Freedom, qual o ano dela? Essa estrada é 2016, completa de tudo. Esse jogo de roda que faz 15 dias que botou aro 15, 4 pneus zero. Muito bem, olha aí. Olha aí. Completona de tudo. Estrada Freedom. Está no meu nome. Placa Mercosulio. Motorização dela? Ela é 1.4, extra, extra, extra zero. Muito bem. Está quanto a pedida dela? Essa estrada é R$ 68,00. Olha aí, R$ 68,00. Essa estrada Freedom. Utilitário, bem interessante. E esse Classic? Nossa Classic, 2011, completa de tudo. Chave, canivete, jogo de rodar, trava, larga, som, tudo. Classic 2011. Qual o valor? Esse Classic de R$ 23,900. A gente faz dele R$ 21,900. R$ 21,900. E está aqui o contato do Benilson, está certo? Para mais informações. É só você ligar para um desses dois números. E WhatsApp. Muito bem. Benilson de Caruaru. E esse Celta? Esse Celta, ele é 2010. Olha aí, Celta 2010. Qual o valor dele? R$ 17,300. Olha aí, R$ 17,300. Só tem ar-condicionado. Ar-condicionado, duas portas. Olha aí, só tem ar-condicionado. Muito bem, Benilson. Está aí o carro agradável. Lembrando que os valores ainda são negociáveis. Benilson. Esse Siena 2007, completo de tudo. Siena 2007, todo completo. O valor dele? Esse Siena. Ele é R$ 17,900, completo de 2007. R$ 17,900, 2007. O valor dele. Qual a motorização dele, Benilson? Ele é R$ 1.000. Olha aí, R$ 1.0. O que vocês estão achando? Esse Palio. Palio, qual o ano dele? R$ 2004. Olha, Palio 2004. R$ 14,500. R$ 14,500. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. R$ 14,500. Benilson e Cavaru. Valeu. Bom dia a todos. Obrigado, Benilson. Está aí, pessoal. Ficou interessado? Liga aí para o nosso amigo Benilson. Todos os valores são negociáveis. Gostou? Comenta, compartilha. E mete o dedo no like. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Films e Fotos. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já peço a vocês que, não esquece, deixe seu like aqui embaixo. E também, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus familiares, com seus amigos. Compartilhe também nos grupos, tá certo? Dá essa moral aqui para nós. Antes de terminar, queremos agradecer a cada proprietário dos seus veículos que nos autorizaram a fazer registro dos seus carros. Que cada um possa fazer um bom negócio, tá bom? Está querendo comprar algum veículo que a gente mostrou nesse vídeo? Diga para essas pessoas que, com certeza, você vai fazer um bom negócio. Pessoal, a cada inscrito do nosso canal, muito obrigado por você nos permitir entrar aí nas suas casas para poder levar informações para todos vocês. Nosso muito obrigado de coração. O carro que você queria ver a gente não mostrou nesse vídeo? Pessoal, não se preocupa. Aqui embaixo tem uma playlist repleta de vídeos que, com certeza, muitos vão agradar você. Então, corre lá e confere. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Aguardamos vocês no próximo vídeo aqui do canal GT Films e Fotos. Aquele abraço. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau.